Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 60, versos 11 e 12. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão ao socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Esse Salmo retrata um momento muito interessante na vida de Davi. E nesse Salmo, Davi expressa vários sentimentos que a maioria de nós tem quando somos vitimados por alguma coisa ruim. Isso porque nem sempre de pronto compreendemos certas coisas, e por não compreendê-las, fica mais fácil atribuir tudo à vontade de Deus. Porém, depois que Deus fala com ele, pela fé, Davi tomou essas promessas para si, enviou parte do exército comandado por Joabe e Absaí para lutar contra Moabe, e posteriormente se juntou a eles numa grande vitória. Esse Salmo nos ensina duas coisas muito importantes. A primeira é que a oração move a mão de Deus. Tiago diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E a Bíblia diz no verso 9,10, que Davi orou fervorosamente para que Deus honrasse a sua palavra e desse a ele e ao seu povo a vitória sobre os seus inimigos. E o Senhor respondeu a sua oração. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer algo para você. Satanás não quer que você ore. Sabe por quê? Porque ele sabe como as coisas funcionam. Ele quer que você pense que todas as coisas já estão pré-determinadas, onde a soberania de Deus já traçou todos os caminhos e nada mais nos resta, a não ser passar os dias à espera daquilo que já nos foi pré-determinado. Isso não é verdade. Eu gosto de uma citação de Cyril Barber que diz o seguinte, A oração não apenas auxilia a colocar nossas vidas em conformidade com a vontade de Deus, como também nos prepara para receber a resposta. Na medida em que nos conscientizamos do propósito de Deus, frequentemente passamos a ver a parte que nos cabe dentro do seu plano. Portanto, a oração eficaz é a oração feita segundo a vontade de Deus e que satisfaz a premissa da parceria de sucesso. Eu quero e Deus quer. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Devemos evitar dois extremos, não fazer nada e achar que podemos fazer tudo. A oração, diz Ellen White, é a chave nas mãos da fé que pode abrir o celeiro do céu onde estão os inesgotáveis recursos da onipotência para a nossa vida. A segunda coisa importante que esse salmo nos ensina é que ficar olhando para as derrotas passadas não ajuda em nada. Precisamos sempre olhar para a frente com confiança no Senhor. Com Deus você se torna um exército imbatível. Sem Deus, mesmo tendo um exército, você é fraco. Eu não sei qual é a sua batalha de hoje, mas não saia para essa batalha sozinho. Entregue sua vida e as suas batalhas ao Senhor e Ele lutará por você. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é forte e obrigado porque quando estamos ao Teu lado, o Senhor realiza proezas em nosso favor e através de nós. O Senhor sabe da nossa fragilidade e nós não queremos sair para essa batalha ou para as batalhas da nossa vida sozinhos. Nós queremos sair com o Senhor ao nosso lado, com o Senhor à nossa frente. Nós queremos sair seguros nas Tuas mãos. Então, Pai, que através de nós o Senhor realize proezas hoje, que as pessoas vejam a manifestação desse Teu poder em nossa vida e que as pessoas glorifiquem o Teu nome através de tudo aquilo que o Senhor pode e com certeza realizará através de nós e em nossa vida. Então, Senhor, dá-nos a bênção que precisamos. Abençoa-nos, ajuda-nos, fortalece-nos. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não solte em momento algum das mãos do Senhor nesse dia, porque só assim Ele realizará proezas na sua vida. Louvado seja Deus por esse poder que lhe acompanhará com certeza ao longo de todo esse seu dia. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe. Se você quer que a gente olhe por você, deixe abaixo aí a sua necessidade e vamos juntos nessa nossa caminhada de fé. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.